Mas esse é o grave mortal, você é suco a mulherada Que coxa, que rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, rainha da suqueção Várias poses são maneiras que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com namorar Rainha do suque, suque, essa mina é um abuso Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é a mulher que é um assunto Mas esse é o grave mortal, você é suco a mulherada Mas esse é o grave mortal, você é suco a mulherada Mas esse é o grave mortal, você é suco a mulherada Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando, gozando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando, gozando Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Que coxão, que rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, rainha da suqueção Várias poses são maneiras que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com namorar Rainha do suque, suque, essa mina é um abuso Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é a mulher que a moça Mas esse é o grave mortal, você é suco a mulherada É espetacular, mulher que a sua Trazer comigo, uma resposta que a mulherada É espetacular, mulher que a sua Trazer comigo, uma resposta que a mulherada Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando, gozando Vem por cima e prepara Vai pra mim, vai tá mara sentando, gozando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando, gozando Vai, rebola, ataca e faz de um jeito que nem uma outra faz Outra faz, outra faz, outra faz Eu acho que é o site Marconex 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 Que só lança as Ae, grave mortal, seu grave, desculpa Ae, desculpa, desculpa Ae, desculpa, desculpa, desculpa Ae, desculpa, desculpa, desculpa Ae, 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 desculpa, desculpa